Ouvir dizer que o som é a primeira manifestação da matéria, ou ainda, no princípio era o verbo. Muitas religiões se referem ao som como a ferramenta da criação. Mas o fato é, a velocidade da música condiciona o ritmo das pessoas. Quantas vezes você já se pegou batendo o pé no ritmo da música? E o sujeito ouvindo bate-staca no carro? Vai dirigir tranquilamente? Na Europa, se estiver tocando música francesa, 80% das pessoas vão comprar vinho francês ao invés do alemão. Fazendeiros na Inglaterra afirmam que a produção de ovos e leite aumenta o som de Mozart. Já as plantas podem morrer com o rock, ou se viram para os alto-falantes ao som de Bach. Vamos fazer esse teste aqui no Brasil? Em torno de um estilo musical se reúnem multidões, como em Woodstock e o baile funk, por exemplo. A música pode se tornar uma grande âncora da personalidade, onde o adolescente busca inspiração para o seu jeito de falar, de vestir e até mesmo de se comportar. E na sua adolescência, quais eram seus modelos? As pessoas podem ser induzidas a se comportarem como molas, que fazem funcionar essa grande engrenagem na qual vivemos. Mas é isso que vai fazer o mundo melhor? É isso que vai fazer o mundo melhor, mas é isso que vai fazer o mundo melhor.